Está com dúvida na hora de trocar os pneus do seu carro? Quer ter ótimas dicas para você não errar na compra do pneu? Você provavelmente já deve ter visto na lateral dos pneus algumas letras e números. Mas você já se perguntou para que serve esses códigos? E como usar eles de forma correta? Esses códigos são informações importantes sobre as medidas e o tamanho e o peso que o pneu suporta em relação ao seu carro. O primeiro número com três dígitos é a largura do pneu, sempre medido em milímetros. Quanto mais largo for o pneu, maior a estabilidade para o seu carro. Só que tem um detalhe muito importante. Quanto mais largo for o pneu, mais pesado e duro fica o volante do seu carro. Então considere isso se o seu veículo tiver um motor menos potente, um veículo popular. O outro código, o perfil nada mais é do que a altura em porcentagem em relação à largura. Quanto menor o número mais baixo o pneu. Geralmente pneus mais baixos são usados em carros esportivos com o perfil de 30%. Por exemplo, você consegue fazer manobras com mais facilidade e ter um melhor controle de velocidade em relação às frenagem em altas velocidades. É ideal para quem anda muito em estradas. Por exemplo, pneus com perfil mais alto como 70%, tem a parede lateral mais grossa. Ou seja, protegem melhor as rodas quando você passar por buracos ou encostar na calçada. O pneu oferece mais segurança. Outro número importante que é o diâmetro da roda e é medido em polegadas é o famoso aro. Mas como são classificados os aros? E para que finalidade são usados? Os aros de 12, 13, 14 e 15 são os mais convencionais e equilibrados em relação à resistência e desempenho. Os aros maiores de 16, 17, 18, 20 polegadas são indicados para carros esportivos. Eles dão mais aderência e estabilidade ao carro e também são preparados para enfrentar altas velocidades. Os aros de 22 polegadas que geralmente usados em caminhonete, pick-up ou utilitários e off-road são específicos para enfrentar terrenos com lama e pedras. Os pneus ainda tem outros códigos que indicam o índice de carga e a velocidade máxima que o pneu suporta. Então cada carro tem suas particularidades e os engenheiros já fizeram todo esse cálculo do que é mais seguro para cada modelo de veículos. Seja mais no tempo. Seja mais no tempo. Todos nós temos o direito de tamanho... Os Estados Unidos estão sandacciando os descendentes em caminhos e siией... Obrigado.